Olá pessoal, começando o segundo dia de vlog aqui em Orlando. Hoje é dia 15 de novembro e hoje vai ser dia de compras. Nós vamos em algumas lojas e por onde a gente passar eu vou levar vocês. Tá o sol aqui na minha cara, não sei nem como eu tô conseguindo enxergar. Bora pras compras! A primeira loja de hoje vai ser a Dollar Tree, que é aquela que é tudo por um dólar. Vou mostrar as coisas lá dentro pra vocês. Olha, já tem um montão de coisa de Natal. Olha as coisinhas de Natal. Ah, que fofinho! Bom, acho que eu vou comprar alguma coisinha pra minha casa. Vale a pena. Olha, tem os anjinhos. Olha, mãe, tem umas brancas aqui bonitas. As flores, ó. Anjinho. Tá bonito. Olha aquela estrela pra pôr no topo de árvore. Olha a reninha aqui, que fofinha. Olha, como chama? Bengala, né? Uhum. De Peppermint. Por exemplo, aqui tem coisinhas pra festa. Tipo chá de bebê, aniversário de criança, pra coisa de adulto. Olha só, que fofinho. Olha só, que fofinho. Tudinho. Obviamente, um dólar. Olha a sacola de presente. Quando que você compra no Brasil uma sacola linda pra colocar um presente por um dólar? Por três reais, né, no caso. Nunca. Olha, olha a organização, que legal. Caralho, que só uma bica no Brasil. E tem um dólar? Caramba. Meu Deus. Ó, tem brinquedos. Aqui é tudo quebra-cabeça. Ó, tem até umas perucas loucas aqui. Ó, brinquedos pras crianças, meninos, arminhas. Aquelas varitinhas que acendem no escuro. Tá aqui na sessão de maquiagens agora, ó. Tem corretivo, rímel. Tem blush, tem vários pincéis. Tudo flor. Olha a linda. Ó, esses esmaltos são bons. Eu tenho alguns. No mercado, é tipo, dois dólares. Pelo menos da última vez que eu comprei. Ó, tem um baratinho de sombra. Olha só umas coisinhas que tem de cabelo. Escovas, pentes, espelhos. Vários tipos de shampoos, sabonetes. Tipo, se você vai querer sabonete líquido pra lavar as mãos, enquanto você tiver hospedado aqui, compra desse. Não vai no Walmart. Olha que graça é esse. Com os peixinhos. Com os peixinhos. Olha os doces. Olha os doces. Você é paulista, minha. Fala bolacha. Ué, mas alguns eu falo biscoito, porque era cookies que eu tava filmando, palhaço. Olha o tanto dos doces. Ó. Olha só que área de coisas de vidro mesmo, ó. Tessinhas, tudo um dólar. Tô repetitiva, né? Mas é porque é. Olha, bolacha. Tudo de porcelana. Aqui tem formas pra você assar seu peru e jogar fora. Depois você sabe que ninguém é obrigado a lavar aquelas formas. Saindo aqui da Dollar Tree. Com as minhas comprinhas. Comprei um monte de coisinha de Natal. E agora a gente vai em outra loja, não sei qual ainda. E aí eu já mostro pra vocês também. Oi, gente. Agora a gente tá aqui na loja TJ Maxx. E aqui é tipo a Ross. Só que tem coisas mais legais. A loja é bem mais organizada. Eu vou mostrar aqui um pouquinho da loja. Olha só. A gente tá agora aqui na sessão de coisas pra casa, decoração. E aqui tá as coisinhas que a gente já pegou. Ó. Um secador da Babyliss de 200 watts. O preço normal dele é 60 dólares. Eu vou pagar 30. Ó. Peguei uma mala média também. Os preços aqui são muito bons. E vocês acham coisa tipo roupa, utensílios, brinquedos, malas, coisas pra cachorros. Olha aqui os brinquedinhos de cachorro. Pedredom. De tudo um pouco. Tem aqui roupa, meia, sapato. Produtos de limpeza. Eu acho que tem também. Brinquedo. Já falei brinquedo, né? Mas ó, tem muita, muita coisa aqui. E é uma loja bem mais vazia e tranquila. Olha o tamanho da pelúcia da Disney. É uma loja bem mais tranquila do que a Ross. Vale mais a pena vir aqui. Chegando aqui na terceira loja do dia e agora nós vamos no Sam's Club. Essa loja eu nunca vim. Vai ser a primeira vez. Bora lá dar um rolêzinho aqui na Sam's Club. Olha o tamanho das embalagens, gente. Isso é muito gigante. Olá, mamãe. O que é isso? Drone. 100 dólares. Ah, drone. Olha, está atrás do drone aqui. Olha só que legal. Já, você não vai querer pular. 1.000 dólares. Mas esse é o melhor que tem. Vini Pond. Que caro. Olha os ponis. Nossa, isso aqui vai ser muito grande mesmo. Eu acho que a gente vai ficar muito tempo aqui. Coisa pra impressora. Olha umas bandeironas dos Estados Unidos. Olha, bonitona, bordadinha e tudo. Olha, mãe. Aquele panel de ouro que dá lá. Dormito. Enorme. Nossa, meu, olha. Aqui é muito grande, bem perto daquele lado. Não. Meu pai achou uma coisa aqui que ele está super empolgado. Vou mostrar pra vocês, ó. Uma vitrola. Vou virar aqui, ó. Os amantes do vinil. E funciona, ó. Ele toca rádio. Rádio. Vamos pegar a rádio aqui. Ele toca CD e toca... Isso. Olha que legal. Toca disco de verdade. Muito legal. Pode gravar. Do rádio, TV. Do CD. Tem auxiliar. CD você põe aqui. Tem até a entrada USB. Aí você vai agitar aqui, ó. Não vou agitar. Abrir. Opa. 119 dólares. USB, ó. O galinho está empolgadíssimo. Se não fosse grande, ele ia levar. Show, show. A hora. Oi, gente. Continuamos aqui na saga do Suns Club. Já nem sei faz... Há quanto tempo a gente está aqui. Agora a gente está na sessão de gordices. A gente já fez a louca nas roupas. Peguei um monte de roupas. Já garanti presentes de Natal pra bastante gente. Então saibam quem ganhar presente de Natal. Que provavelmente foi daqui. Vou mostrar algumas coisinhas. Olha o tamanho. Estou faltando de M&M's. Eu não sei nem quanto peso tem aqui. Deixa eu descobrir. Nossa, quase 2 quilos de M&M's por 10 dólares. Esse é o tradicional, ó. Chocolate ao leite. Aí tem esses kisses, ó. Está também 10 dólares, 9,98. E olha o tamanhozão do corredor. É tudo em tamanho família. Enorme. Essa balinha aqui eu comi uma ontem. É bem tradicional do Natal aqui nos Estados Unidos. É uma delícia. Olha só. Quanta gordice. Pirulito. Não é fofo, público. Olha. Hershey's Kit Kat. Que louco. Reeses. É uma delícia. Tem muita coisa. Olha o tamanho dessa caixa de skit. Meu Deus. Olha o tamanho da minha mão por da caixa. É muito grande. Custar 21 dólares. Uau. 14 dólares isso aqui, ó. Olha o tamanhozão da caixa. Meu Deus. Com 48 pacotinhos dentro. O peso que só veio. Olha o nosso carrinho como está. Quero ver para levar essas coisas. Quero ver para levar, porque agora ainda... Opa. Agora as bagagens diminuíram a quantidade que a gente pode levar, né? Então, está complicado. Eu não sei como vai ser. Olha. Aqui é tipo salgadinhos, etc. Olha só o tamanho da caixa de Oreo. Com 30 pacotes, custa... Não sabemos, mas aproximadamente... Não, é... Ah, é que está escrito na bisco, mas é Oreo mesmo. Quase 10 dólares. É barato, né? É barato, porque é muita coisa. É muita bolacha. Meu Deus. Cuidado, pai. Oi, Corinthians. Eu pensei que você ia atropelar ele. Estamos saindo aqui da SANS Clubes. Que dá para ver lá atrás, né? Quantas horas a gente passou aqui? Umas três horas. Por aí. Muitas horas. Muitas compras. Foram 300 dólares aqui. Já estou pobre agora. Segundo dia já gastei quase com o meu dinheiro todo. Meu pai está contando brasileiros por causa dessa camisa de Corinthians. Porque a gente tem jogo de Corinthians. E agora acho que a gente vai voltar para casa comer alguma coisa. Não sei. Assisti o jogo do Corinthians. Ai, ai, ai. Não tem sacola na SANS Clubes, viu? Se preparem para carregar na mão. Faz igual no Brasil e traz caixa. Agora a gente vai comer aqui no Taco Bell. Eu nunca comi aqui nos Estados Unidos Taco Bell. Vai ser a primeira vez. Comi uma vez já lá em São Paulo. Mas eu nem sei direito o nome das coisas. Vamos ver o que vai dar. Vai um taco aí. Vai um taco aí. Oi, pessoal. A gente está aqui em casa agora. Mamãe fez comida para a gente. Arroz, feijão, bife, salada. Comida de brasileiro. E a mamãe traz arroz, feijão, essas coisas. Carne não, né? Na mala. Traz do Brasil. Então, quem quiser vir já traz essas coisas, traz. Essas coisas industrializadas, pode. É, pode trazer alimentos industrializados com a embalagem fechada. Não pode estar aberta. Vou comer. Agora a gente já jantou. E eu vou mostrar aqui para vocês algumas das minhas comprinhas. A maior parte delas são da Amazon. Está essa luz estranha porque eu estou usando uma capinha que eu encomidei na Amazon que tem um ledzinho. Então, eu não sei direito ainda utilizar isso. E está com uma lente também. Que depois eu vou mostrar para vocês. Ui! Ficou pior ainda, né? Espera aí. Deixa eu tentar arrumar. Bom, acho que está bom. Bom, bom notar que eu estou vendo aqui. Mas tudo bem. Ó, aqui tem algumas das coisas que eu comprei. Eu vou virar a câmera para mostrar para vocês, tá? Gente, tentei virar aqui, mas não deu certo. Que eu preciso da luz, da capinha, do celular para mostrar um pouquinho. Porque a iluminação desse quarto é bem ruim. Então, boa parte dessas montes de coisas aqui. Eu comprei na Amazon. Acho que quase tudo que está aqui. Eu mandei entregar aqui. Aí tem um... Tipo uma recepção. Que eles recebem. Aí você vai lá com o seu documento e retira. E não tem taxa nenhuma. Então, quem fica hospedado aqui na casa pode fazer esse tipo de encomenda. E para vocês terem uma ideia, ali... Essa cafeteira aqui da KitchenAid é da minha mãe. Essa... Isso daqui é uma chaleira que ferve a água elétrica. Que a gente comprou para usar no trabalho. Então, não é para a minha casa. Esse aqui são acessórios de GoPro para o meu marido. Ó, comprei esse fuê aqui bem legal. Que ele tem essa parte de espátula. Para poder limpar o bowl na hora que termina de bater as coisas. Então, vai um utensílio a menos. Encomendei uma câmera para eu instalar na minha casa. Que o meu cachorrinho fica sozinho. Então, vou poder acompanhar ele para o aplicativo. Achei bem legal. Não vou saber falar os preços das coisas para vocês, tá gente? Vou mostrando algumas coisinhas aqui. Comprei um acessóriozinho para eu colocar o celular no meu tapé. Comprei na Amazon também esse spray de cabelo aqui. Que é o Sebastian Shaper Zero Plus. Que ele é o melhor, na minha humilde opinião. Comprei essa capinha que eu estou usando agora. Comprei essa outra aqui também. Que tem uma bolsinha. E ela sai assim da capinha, ó. Quando você não quer sair com bolsa só com o celular, o cartão, o dinheiro, sabe? Então, eu comprei essa. Comprei essa sombra maravilhosa. Tem uma sombra líquida aqui da Stila. Ela é muito maravilhosa. Eu estou usando já aqui. Não sei se vai dar para ver. Essa imagem deve ter ficado maravilhosa. Mas tudo bem. O que mais? Tem aqui o meu perfume favorito que eu comprei. A Fensil da Jessica Simpson. Deixa eu ver o que mais. Comprei uma capinha nova para o meu notebook. Comprei capinhas de almofada. Essa aqui não veio a cor que eu queria. Veio uma cor bem estranha. Aí eu comprei uma cinza de pelinho. E uma branquinha de pelinho. Esse aqui meu marido encomendou. Controle de videogame. Capinhas de almofada com brilho. O que mais que tem aqui? Ali o meu liquidificador pink da KitchenAid. Para combinar... Deixa eu tirar essa aqui. Para combinar com a minha... Como chama? Minha batedeira da KitchenAid. Isso aqui são coisas que eu não sei o que são. Mas é alguma coisa para... Usar para treinar crossfit. O marido encomendou. Corda de crossfit. Meias estranhas. Que ele adora. Protetor de joelho. Coisas que ele encomendou. Que eu não faço ideia para que que servem. Aí eu comprei também na TJ Maxx. Essa bolsa. Da Steve Madden. Foi 19 dólares. Uma bolsa pequenininha para sair. Comprei cabide. Comprei essa mala aqui também. Esses itens todos foram na... Como chama? Na TJ Maxx. Espero que esteja dando para ver. Com esse vídeo meio cagadinho que eu estou fazendo. Mas é mais um vlog mesmo. Se vocês quiserem vídeo de comprinhas com essas tralhas todas aqui que eu comprei. Vocês falam que eu faço um vídeo mais certinho. Com a câmera no tripé. E tudo mais. Comprei também esse secador aqui. Essa luz é bem ruim, gente. Desculpa. É da Babyliss. O preço dele é 60 dólares. Eu paguei 30. Na TJ Maxx também. E dentro da mala está cheio de coisas que eu comprei naquela loja... Ai, como chama do branco? Ah, Santos Club. Comprei um monte de coisas lá na Santos Club. Comprei toalha de rosto, tapetinho. Comprei presentes já para o pessoal para entregar no Natal. Para já eliminar essas coisinhas. Já encomendei algumas... Comprei algumas coisas lá. Encomendei não, né? Comprei algumas coisinhas lá. E aqui nessas sacolinhas tem coisinhas que eu comprei de enfeite de Natal. Isso aqui é tipo para pendurar na porta. Uma estrela. Tudo de um dólar, tá? Comprei lá na Dollar Tree que vocês me acompanharam hoje. Comprei um monte de coisinhas assim, ó. Que eu quero comprar uma árvore de Natal. E quero fazer ela douradinha. Então eu comprei um monte de enfeites dourados. Tudo de um dólar que eu vou mostrar agora para vocês, tá? Isso aqui é um cheirinho para casa. Ainda tem enfeite de Natal. O que mais que eu comprei? Isso aqui é como se fosse uma gavetinha organizadora. Dá muito reflexo, né? Essa luz. Não gostei muito não. Negocinho de limpar roupa. Comprei um monte de porcaria lá na Dollar Tree. Gostei 24 dólares lá. Mas a maioria foi enfeitinho de Natal que eu comprei. Eu vou abrir aqui a mala para mostrar as coisinhas que eu comprei. Peraí. Já volto. Então, gente. Abri aqui a mala. Vou mostrar para vocês o que tem aqui dentro. E eu quero falar também sobre como eu estou gravando os vídeos. Eu estou gravando com o celular. Então, talvez a qualidade não esteja tão boa. Todos os vlogs vai ser pelo celular, tá? Que eu não trouxe a câmera. Porque o meu computador está com problema. Eu não ia conseguir passar as imagens para lá para poder editar. Enfim. Então, para facilitar, estou gravando pelo celular. E eu comprei uma lente para ampliar a imagem. Porque a imagem do celular é limitada. Eu já vou tirar para vocês verem a diferença. E essa capinha que eu estou usando, ela tem luz. Sem a luz, a imagem vai ficar assim. Está vendo? Deste jeito. E com a luz agora. Não fica uma maravilha, mas é alguma coisa. Eu vou tirar agora a lente para mostrar para vocês. Olha a diferença que vai dar. Fica com um zoom bem grande, né? Quando a gente tira a lente. E essa coisinha bem aqui, também comprei na Amazon. Não gosto de filmar com a câmera frontal. Só que eu não sei nunca onde olhar. Mas é isso daqui, ó. Eu prendo no celular. E aí, ela fica com uma distância grande. Porque, ó. Eu estou com o braço todo esticado agora. E ela fica muito pertinho. Aí, agora eu vou colocar de novo a lente, tá? Já vou. Prontinho. Já coloquei a lente de volta. E vou mostrar aqui para vocês algumas das coisinhas que eu comprei, então, lá na Sampos Club hoje. Estou aqui só há dois dias e já comprei tudo isso, gente. Que loucura, né? Tudo que está aqui nessa mala, mais um monte de presentes que eu comprei. Que eu não vou mostrar os presentes aqui, ó. Obviamente, eu gastei, acho que uns 300 dólares. Mais ou menos. Foi um pouquinho menos de 300 dólares. Foi, tipo, uns 270, eu acho. Aí, tipo, eu comprei blusa para o René. Ah, e sobre o René, ele vai vir ainda, tá, gente? Ele não conseguiu todos os dias que a gente ia ficar no trabalho dele. E ele vai vir no dia 21, ele chega. Aí, os vídeos, os próximos vídeos mais para o final da viagem, ele vai estar junto, tá? Então, ó. Comprei essa malha aqui para ele. É, não, não vai dar para ver direito as coisas, infelizmente. Ó, comprei esse kit com os desodorantes. Cinco desodorantes foi 8 dólares. É bem mais barato que no mercado. Comprei essas jaquetas aqui de frio, porque aqui está frio. E eu não tinha jaquetas assim fáceis para carregar na mochila e ali no parque. Elas dobram e ficam do tamanho desse saquinho aqui, ó. Aí, coloca dentro do saquinho, vai na mochila e já era. Aí, eu comprei. Foi 16 dólares cada uma. Na etiqueta diz que o preço original é 100 dólares, que é caro. E eu paguei apenas 16. Se é verdade que o preço original era 100 dólares, eu nunca saberei. Porém, eu paguei 16. Então, está ótimo. Gente, eu nunca sei para onde olhar, me perdoa. Então, eu comprei uma cinza e uma preta igualzinha. Não está dando para ver nada, né, gente? Mostrando com uma mão só, mas está difícil a logística aqui segurar e mostrar as coisas ao mesmo tempo. 16 dólares também. Esse colete, ele é bem mais grosso do que as blusas. Mas acho que é da mesma marca até também. 16 dólares, acho que eu já falei. Comprei um lençol. Ele é 450 fios de algodão nessa cor rosezinha. Que é tipo um tom meio blush, que eu estou apaixonada. Acho que não dá para perceber, né? Vocês vão ver mais algumas coisas aqui nessa cor. Para o tamanho da minha cama, que eu estava muito querendo um lençol dessa cor. E comprei um joguinho de toalhas. Toalha de lavabo, 3 dólares e pouquinho. Então, eu comprei 3 toalhinhas de lavabo. Comprei um tapete para o meu banheiro. Foi 12 dólares. Mano, o tapete é enorme, juro. E também uma toalha de banho. Aquela toalha de enfeite, como eu disse para vocês, que o Renan não pode usar. Então, agora ela vai ser rosa. Sim, senhor. Viu, marido? Tudo rosa, sim. Então, é isso. Eu acho que eu mostrei tudo para vocês. Não sei se esse vlog de hoje ficou muito bom. Mas ele foi feito com muito carinho para vocês. Espero muito, muito mesmo que vocês gostem. Então, para continuar acompanhando a gente em tempo real. Me segue lá no Instagram. Que é o JoyceFChagas. Eu estou postando tudo que dá lá no Stories. Claro que como eu estou gravando vlog. Eu não consigo postar tanta coisa. Como se eu não estivesse gravando vlog. Mas o que dá vai estar lá, tá? E se inscreve aqui no canal para receber as próximas atualizações. Amanhã ainda tem vídeo. Porque hoje que vocês estão assistindo o vídeo. A gente vai estar no Parque Epcot da Disney. E no dia seguinte nós vamos para o Cruzeiro da Disney. Eu não sei como vai ser a questão de internet lá. Mas eu vou gravar os vlogs. Se não tiver internet lá. Eu provavelmente vou gravar os vídeos. Um só e postar quando eu voltar. Ou eu gravo três separados. E posto tudo no mesmo dia. Depois vocês vão mandando comentários para mim lá no Instagram. Para me falar como vocês acham melhor esses vídeos do Cruzeiro. Se é um resumão tudo num vídeo só. Ou três separadinhos postados num dia só. Se caso não tiver internet para postar assim. Todos os dias. Igual eu estou fazendo aqui, tá? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Já falei demais. Eu nem sei quanto tempo esse vídeo vai ficar. E se inscreve para não perder os próximos, tá? Um beijo. E até lá. Tchau, tchau.